Vamos falar agora do Paraná, que vai ter a maior capacidade de movimentação de contêineres do país. Uma notícia que nos enche de orgulho. As obras de ampliação do Terminal Marítimo de Paranaguá, que estão a todo vapor, vão aumentar o potencial de operação em 60%. Olha só, foram inauguradas pelo governador Ratinho Júnior essas obras, que já é um grande salto para a economia do Paraná. Vamos ver. As cargas que atravessam oceanos têm destinos variados. O Terminal de Contêineres de Paranaguá também recebe muitos produtos vindos de fora. Com a recente ampliação, a capacidade passa de 1,5 milhão de unidades por ano para 2,5 milhões, 60% a mais. E para aumentar o espaço reservado aos contêineres, uma plataforma fixa foi montada com estacas sobre o mar. As obras geraram 1.200 empregos diretos e indiretos. O Terminal também ganhou um novo berço de atracação de navios, o que aumenta o tamanho do cais. Ao todo, as obras da empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá custaram 600 milhões de reais, o maior investimento do país no setor portuário atualmente. A empresa chinesa CM Port, que controla o Terminal desde 2017, deve continuar investindo em projetos de modernização, uma exigência do contrato. Já o poder público investe em dragagem e em obras de acesso ao porto. A iniciativa privada acredita num governo que funciona, porque boa parte dos investimentos também tem que ser públicos. Quando a gente pensa em infraestrutura marítima, infraestrutura terrestre, o canal de navegação e as estradas e acesso, são investimentos do governo. E o que cabe aos privados é acreditar e investir na infraestrutura portuária, que é basicamente cais, retroária, equipamentos. Com a ampliação, o Porto de Paranaguá passa a ter o maior terminal em movimentação de contêineres do Brasil. Isso amplia muito a capacidade do Porto de Paranaguá, fortalece muito a indústria do Paraná e, obviamente, do Brasil, que vão ter a oportunidade de exportar ainda mais pelo Porto de Paranaguá e, claro, fortalece a economia brasileira. É uma conquista muito importante para o nosso Estado esse investimento. Isso alavanca o Porto de Paranaguá e consolida como um dos melhores portos da América do Sul. Obrigado.